As lágrimas são inevitáveis quando as lembranças vêm à mente. Lembranças de muita luta para chegar até uma sala de aula. No quadro, a frase que motivou Ana Paula a seguir um sonho, ensinar. Esse desejo começou lá atrás. Eu brincava com a minha irmã de casinha, né? A gente brincava ali porque a gente não tinha esses recursos que tem hoje em dia. Nem energia elétrica nós não tínhamos em casa. A gente ia estudar na dificuldade que a minha mãe saía para trabalhar, né? A gente ficava só, fazia nosso almoço e ia para a escola. Ao retornar da escola, a gente pegava o caderno, o lápis e já queria fazer as atividades o próximo dia. E não deixava acumular. E ali eu falava, quando eu crescer eu quero ser professora. A Ana Paula fez um concurso pragaria em 2001. Ela passou e começou a trabalhar na limpeza urbana em Hidrolândia. Pouco tempo depois ela foi transferida aqui para o distrito de Nova Fátima, onde mora. Em 2009, ela começou a fazer comida para os pedreiros que trabalhavam na construção desse semei. Enquanto essas paredes eram erguidas, o sonho de infância dela voltava a ser construído. As amigas a incentivaram a fazer o curso de pedagogia. Ela prestou vestibular, passou e ali começava a luta para ser professora. Eu não tinha celular, né, faculdade online, não entendia nadinha, né, assim, de internet já, a internet já estava aí bombando. Mas eu mesma não tinha celular, não entendia, não tinha em casa, tinha acabado de vir para a cidade lá da fazenda, né, que o meu esposo trabalhava na fazenda. E aí foi luta, as meninas me convidou, vem para casa, a gente vai estudar junto. Os trabalhos, eu vou enviar os trabalhos para você, né, que tem que criar o arquivo, enviar os trabalhos. E aí, com muito esforço, meu esposo comprou um computador para mim. A faculdade, que duraria três anos, foi concluída em cinco. É que nesse meio tempo, um dos filhos da Ana teve uma síndrome rara. Ele precisou ser entubado, ele precisou de tracostomia, sabe? Ele ficou muito tempo no crer, reabilitando tudo, aprendendo tudo de novo. Ele veio para casa ainda debilitado, precisando dos meus cuidados. Tive que afastar do serviço para cuidar dele, né, porque eu acompanhava ele para a fisioterapia. Foram um ano a gente indo, né, desde que ele chegou do hospital. No próximo ano, continuou. Foi muita luta. Mais uma vez, ela e a família venceram essa etapa e a recompensa veio. No ano passado, ela se formou. Na época, ela já trabalhava no Semei Maria da Luz de Jesus, em Nova Fátima, mas atuando como auxiliar. A diretora da gestão anterior viu o potencial dela em lidar com as crianças e permitiu que ela tivesse o primeiro contato com a profissão dos sonhos. A unidade sempre teve um déficit de funcionários. Às vezes, a gente precisava de uma pessoa para estar auxiliando, para estar dando um banho no bebê e ela sempre disposta. E aí, a gente foi observando, né, essa disposição dela em estar sempre nos ajudando. E quando o contato começava a acontecer, veio a pandemia. E aí, a Ana, que descobria um mundo novo, teve que se reinventar. Com o apoio da diretora, da coordenadora, com esse suporte do pessoal da Secretaria Municipal, aí a gente foi criando aulinhas e pesquisando e mandando, né, e as mães nos ajudando também, dando ali o apoio, fazendo as atividades com as crianças, né. Aos 47 anos, mãe de quatro filhos, professora Ana não parou por aqui. Tem um mundão ainda que ela quer conquistar. Eu quero fazer pós, apesar que já, né, a gente já... Essa idade, não importa, né, a gente tem que correr atrás dos sonhos, não desistir, né, e eu quero sim fazer essa pós. Eu tenho vontade também de trabalhar com outras turminhas, né, ter outras experiências. A função de ensinar alguém ganhou um novo sentido com a perseverança da Ana Paula. A profissão das profissões também leva no significado a palavra amor. A profissão veio, né, por um incentivo externo, né, talvez uma vontade interior dela, mas o incentivo externo ajudou muito mais ela a hoje ser uma pedagoga, mas o amor que ela tem pelas crianças fez com que ela fosse superando a cada dia. O pincel atômico no quadro vai desenhando a frase que ela leva desde os tempos em que seu material de trabalho era a vassoura. Gari, professora, profissões que abrem caminhos. E a palavra de ordem tá aí, nunca desistir. Mesmo nas dificuldades, a gente pode sim vencer, né, a gente encontra várias pessoas que oferecem essa ajuda pra gente. Pra vocês jovens que, né, que terminou o ensino médio, tá assim meio desanimado, né, muitos por conta da pandemia, vocês têm que se animar, têm que estudar.